Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui uma das coisinhas que eu gosto de consumir. Eu não costumo olhar pra câmera ali, eu olho pra frente. Mas enfim, vamos lá. Eu gosto de consumir este suco. Eu vou mostrar aqui, ó. Dá pra ver que tem uva, maçã e umas verduras, né? Tem legumes também? Eu vou mostrar aqui a parte de trás o que ele tem. Eu vou falando aqui, não quer focar, né? Não quer focar. Mas tem, deixa eu ver aqui. Cenoura, batata doce, repolho roxo, um mato aí que eu não sei o que é. Acelga, brócolis, couve, aspargo, salsinha, salsão, espinafre, alface, abóbora. Não sei o que é esse mato também. Tem, bito, beterraba, pimentão, repolho, tem até cebola, gente. Nabo, daí de frutas, tem maçã, uva, limão, blueberry, raspberry, cranberry. Só que o gosto que prevalece aqui é o de uva e maçã. Eu acho isso aqui uma delícia. E é rico em vitamina A. Aí o gosto mesmo de verdura não tem, não. Por isso que eu tomo. Eu achei ele maravilhoso. Aí comprei também este... Esse chocolate com biscoito. Takenoko no não sei o que. Não sei, Candi. Aí esse aqui, ele é um biscoitinho, né? Com chocolate. Takenoko é broto de bambu. Aí tem esse formato aqui de bambuzinho. Brotinho de bambu. E ele é uma delícia. Vou mostrar ele aqui. Eu gosto também dele na versão de morango. Mas só tem quando é época de morango. Já acabou. Assim, ó. Adoro. Daí desse aqui, também tem a versão... Kinoko. Kinoko é... Isso aqui, ó. Cogumelo. Que também é um biscoitinho com chocolate. Só que o biscoitinho dele é mais crocante. Esse aqui é amanteigado. Mas eu prefiro esse. Esse aqui é o meu top dos preferidos dos doces do Japão. E... Essa batatinha frita aqui. Com sal. É a tradicional. Essa batatinha aqui é sensacional. Ela é tipo uma batata meio folhada. Nossa, é uma delícia. E... Ela é assim, ó. Eu acho que eles fazem tipo um purê de batata. Daí... Passa com um pastel, né? Faz fininho. E... Sei lá, se frita ou assa. Eu acho que assa, né? Hum. Nossa. É totalmente diferente de... Batata chip, sabe? Muito boa. Eu adoro essa batata. Osaki. Aí, pra quem... Um dia vier aqui no Japão. Ou quem mora aqui e nunca comeu. Experimenta essa batata que é maravilhosa. Adoro. Então foi isso, gente. Olhar pra cá, olhar pra lá. Essas foram algumas coisinhas aqui que eu costumo comer. Faz tempo que eu não comprava esses doces assim, sabe? Mas achei interessante mostrar. E tava na promoção, né? A pessoa não pode ir a uma promoção que compra. Daí... O próximo, eu acho que eu vou fazer dos Kit Kats. Sabores diferentes. Tinha um... Um outro canal que eu mostrava os sabores. E tinha uns sabores bem bizarros. Mas hoje é só. Então até outro dia. Tchau! Tchau!